Hey galerinha Simmer, aqui é a Mistura TubiSins E hoje, meus amores, eu vou gravar um vídeo que vocês pediram demais Que é de feia para bonita ou Ugly Tubiute Challenge Que eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás Então vocês pediram pra eu fazer e estamos aqui Pedir pra vocês me mandarem seus sims que precisavam ser transformados E pela hashtag Mistura TubiSins aqui na galeria E já estão vendo muitos dragões que precisam de ajuda Então nós vamos transformar Eu vou escolher aqui agora com vocês ou sim, tá? Vamos escolher, na verdade eu já escolhi qual precisa mais de ajuda aqui Que é a Jusis Kraid, gente A Jusis Kraid tá precisando de ajuda Quem me mandou foi Stephanie Caroline Nossa gente, vocês tem muita criatividade pra fazer sims feios Continuem mandando na hashtag Mistura TubiSins Antes de falar da história da Jusis Kraid É isso mesmo Quero que vocês deixem o seu like nesse vídeo, meus amores Lembrando que se nós tivermos mil likes Nós teremos um vídeo de feia para bonita por semana Se tivermos dois mil likes, nós teremos dois vídeos de Ugly To Beauty Challenge na semana E assim por diante Então vai de vocês Se vocês gostarem, deixe o seu like Porque aí teremos cada vez mais desses vídeos aqui no canal Tá bom? Então depende de vocês E se vocês não forem inscritos ainda, se inscrevam no canal, meus amores Estamos chegando a 200k, então me ajudem a chegar E outra coisa muito importante Ativem o sininho Não se esqueçam que a Mistura TubiSins posta vídeo todos os dias Depois das 11 da manhã E compartilhem esse vídeo com todo mundo, gente Vamos transformar, vamos deixar o pessoal bonito O pessoal diva, né Aquela delícia Então vamos à história, né, da Jusis Kraid Jusis Kraid, vou até falando errado É um fruto de uma falha genética causada por um experimento que sua mãe cientista fez enquanto estava grávida Se sentindo culpada pela aparência da sua filha Decidiu inscrevê-la para receber uma transformação dos sonhos Ah, que linda história, gente Coitada, não é linda, né, mas é legal Então Stephanie Caroline, a sua sim foi escolhida para transformação Ela é uma jovem adulta Meu Deus O portal do inferno está aberto Caramba, gente, vocês têm muita criatividade Parabéns, de verdade Então eu vou fazer a mudança falando com vocês E talvez na parte da roupa eu acelere Porque senão vai demorar muito Esse vídeo vai ficar enorme E não é o que eu quero Eu quero que o vídeo fique rapidinho, tá Tô tirando a maquiagem aqui, os acessórios Vou tirar o cabelo porque sempre faço isso quando eu vou mudar o sins Então vamos lá, vamos começar a deixar ela com o queixo, né Ela não tem queixo, gente Ela não tem maxilar Então vamos arrumar isso, tadinha Vamos tirar as suas espinhas Eu vou passar um pó mágico na sua cara Você vai ficar sem espinhas, ó Já sumiu, tá vendo? Maravilha E vamos arrumar esse maxilar Ela vai ter um maxilar de anjo, sabe? Um maxilar bem bonitinho Bem delicado Porque ela precisa A mãe dela vai ficar tipo Uau, o que ela fez com a minha filha Ficou linda Nem conheço mais Então vamos arrumar aqui esse maxilar Aí De uma forma escultural Deixa eu arrumar essa cabeça também, hein É Essas bochechas Vamos voltar elas pro lugar E essa orelha? Não Essa orelha é muito dumbo Esse nariz, gente Tá pior que o Luciano Huck, né? Pra vocês verem Vamos arrumar essa orelha Eu não sei Nesse primeiro aqui Eu vou tentar não mudar muito a característica Tipo Trocar a orelha Trocar o olho Eu vou ver Se eu ver que fica muito feio mesmo assim Aí eu troco, tá? Se eu ver que realmente está precisando Eu troco Deixa eu puxar um pouco mais pra frente Pra não ficar muito colado Isso Olha, tá? Começando a aparecer um ser humano Né? E isso é bom, não é? Então deixa eu ver Ai, gente Não acredito Vocês são demais Então vamos arrumar aqui o maxilar É Tá melhorando, né? E essa sobrancelha aqui gigante Gigantesca Eu acho que colocando uma sobrancelha aqui Já Não Eu ia falar que ia dar uma melhorada Errou meu Né? Porque não deu melhorada nenhuma Então vai ser essa sobrancelha Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá Gente, tá muito afastada essa sobrancelha Na verdade o olho tá muito afastado Vamos virar ele Né? Esses olhos Estavam muito virados Coitada Foi um erro genético, gente A mãe dela É a culpada de tudo isso Tá Aqui eu acho que tá bom E vamos ajeitar essas pálpebras Né? Depois disso ela casa, hein, gente? Com certeza Lembrando Que eu vou deixar ela pra download Na descrição do vídeo, tá? Vamos aumentar esses olhos Olha que pupila linda Ficou lindo, hein? Gostei do olho Nem vou trocar Como eu falei Eu vou tentar não trocar As características Tipo o olho Ela veio com esse olho Então eu vou tentar manter o olho, tá? E você que quer participar Desse desafio Mas o seu Mas você tem o T-Sins 4 Pirata? Meu Deus Agora o nariz É uma coisa um pouco complicada Ai, Jesus Olha o tamanho dessa napa, gente Olha isso Olha isso Como que eu vou diminuir o calombo? Tá um pouco difícil, né? Apesar que eu posso diminuir Só mais um pouco Eu não preciso diminuir tudo, não Né? Só... Opa, diminuiu demais, hein? Aqui, ó Deixar um pouco erguido, né? Porque essa é a natureza do nariz dela E vamos dar uma ajeitada aqui Ficou com o narizinho de porco Porque eu empinei demais, né? Então... Deixa eu desempinar Pronto Deixa eu ver Melhorou? Essa boca maravilhosa Eu também vou tentar usar a mesma, tá? Só que eu vou deixá-la um pouquinho maior Então, você que tem o T-Sins 4 Pirata E quer me mandar a sua sim Pode mandar, tá? Vocês vão baixar um aplicativo no computador de vocês Que é o Sims Tray Sims 4 Tray Importer Alguma coisa assim Então vocês vão baixar no seu computador Vão exportar E depois disso vocês vão Colocar em algum site Vão hospedá-lo em algum site Tá? Como Mediafire Dropbox Esses sites assim E me manda o link Lá na página do canal, tá? Me mandem o link na página do canal Que daí eu vou baixar E eu posso postar um sim da galeria E um sim De T-Sins Pirata, tá? Deixa eu ver Vamos diminuir um pouquinho Mas esse queixo Gente, ela não tem queixo nenhum, né? Ó Consigo puxar o lábio de baixo, né? E se eu for muito pra trás Vai ficar achatado Deixa eu puxar um pouco mais do queixo Né? Assim, vou afundar um pouquinho Desse o olho É, tô gostando dela Vamos trocar a sobrancelha Eu acho que essa sobrancelha não combinou muito Não quero uma sobrancelha muito clara Eu não sei Vamos mudar aqui a sobrancelha Aí Gostei dessa sobrancelha Eu vou colocar uma skin Da cor da pele Que daí já tem Mais ou menos uma skin nela E vamos colocar Uma skin Pra dar uma melhorada geral Na aparência Não, vai ser essa última aqui Que nós vamos usar Ela já tem um contorno natural Né? Agora vamos colocar um cabelo Bem bonito nela E depois a gente arruma o corpo E aí vai pra roupa Pra roupa eu acelero, tá? E depois No resultado final Eu volto com vocês É, ela vai ser loira Apesar que o cabelo dela já era, né? Tá, agora já escolhemos o cabelo Eu vou colocar Um negócio no olho dela também Vou colocar um piercing no nariz Gente, não sei Eu gosto das minhas cins com piercing Eu não tenho nenhum Mas eu gosto das cins Eu acho que Elas ficam bonitas Aí aqui Uns cílios Pra dar um destaque Nesses olhos verdes E sim Ela vai ter um estilo bem da hora Deixa eu ver Eu gosto de colocar uma maquiagem Bem levinha Na primeira roupa Não sei Eu gosto Pode ser essa com azul Ou essa com vermelho Vai ser essa com detalhe vermelho, tá? Esse lápis Que não deixa tão escuro E vamos colocar também Um blushzinho E na boca Na boca eu vou colocar Algo natural também, tá? Um batom bem leve Natural Tem esses aqui Que mostra mais O formato da boca, né? Que é mais sequinho Então eu vou deixar esse mesmo E vamos para a cor dos olhos Eu quero que ela tenha olhos verdes, né? Ela já tem olhos verdes Então vamos colocar aqui a lente Vai ser esse tom de verde O olho dela Vamos arrumar esse corpo agora Tirei toda a roupa Meu Deus Gente Que pernas Coitada Nossa Meu Deus Diminui o pé Vai ter pé de princesa, tá? Bem pequenininho assim Que isso Novinha E peitos Né? Vamos arrumar aqui Tá E ela vai ter o ombro Um pouco mais largo A primeira roupa Eu vou escolher junto Com vocês, tá? E as demais Eu vou acelerar Só vou deixar o aviso aqui Ah, eu gostei Dessa Dessa primeira blusa Que eu coloquei Então vai ser um short Aqui Bem clarinho Tem mais claro E o sapato Vai ser um tênis Porque eu gosto muito De sim com tênis E eu gosto muito De usar tênis Então eu me espelho Em algumas coisas Para o cinza Entendeu? Coisas que eu gosto Na vida real Sabe? Então vamos colocar Esse All Star Acho que eu vou colocar Um All Star vermelho Né? Pra dar um impacto Assim Agora vamos na parte Das unhas Vão deixando Nos comentários Que vocês estão Achando dela Tá? Que eu quero saber A opinião de vocês E nas unhas Vamos colocar Deixa eu ver Vou colocar um esmalte Vermelho também Assim Então eu vou mostrar Mais uma vez O rosto dela de perto A Justice Cray De Araújo Ficou assim Tá? Meus amores E agora vamos mudar As demais roupas Cá estamos nós Meus amores Então eu vou falar Um pouco do que eu fiz aqui Estamos fazendo a maquiagem Da roupa formal Tá? Então eu coloquei Um tom de batom nela Meio lilás Porque combinou Bastante com a roupa dela E o olho Gente Eu coloquei um verde Ah, vocês viram o olho Que eu coloquei, né? Eu tô ficando louca Então ficou muito lindo Com a roupa Não sei Combinou Ornou tudo E pra roupa atlética Vocês sabem que eu gosto De deixar a maquiagem Bem mais natural, né? E Coloco um gloss Bem de leve Pra não ficar sem nada Na boca, né? Eu tinha um outro tom Só que sumiu E Não sei porquê Eu acho que foi Pelo Sims 4 Studio E agora Coloquei um short vermelho Porque eu acho que Combinou super com ela E uma camiseta Mais cavada do lado E esse tênis de cano alto Coisa mais maravilhosa Que eu baixei recentemente E na parte agora De dormir Também coloquei um shortinho vermelho Porque ficou a coisa mais linda Essa índice E um sutiã, né? Porque não Coloquei também uma meia Eu sempre gosto De colocar a meia Nas minhas sims E esse negocinho, gente Do pé Que é a coisa mais fofa E também Na maquiagem De dormir Eu gosto De deixar Algo mais leve E dependendo Eu coloco até Um cílios menor Como se não tivesse Com rímel Para ficar mais leve Toda a maquiagem Para ela dormir Agora na parte De festa Eu coloquei esse colar Maravilhoso Uma maquiagem Mais cheguei, né? Porque é para você Chegar chegando Na sua festa E uma boca vermelha Uma boca tudão Com o olho tudão, gente Porque não, né? Na parte da roupa Eu coloquei esse vestido Que eu não tinha usado ainda Em nenhuma das minhas sims Coloquei esse vermelho Porque como eu falei Meio vinho, né? Puxado para o vinho Porque como eu falei Combinou muito com ela Gostei bastante E coloquei uma bota Porque combina muito Vestido e bota Eu acho que fica a coisa Mais linda desse mundo E combinando azul Vinho, né? Vamos falar vinho E na parte também De biquíni Eu coloco uma maquiagem Bem mais leve mesmo Porque eu acho Que tem que ser Coisas naturais, né? Você vai ficar entrando Na água Vai borrar tudo Então não dá Eu tentei colocar Na verdade vai aparecer agora O biquíni, gente Eu ia colocar Outro tipo de biquíni Mas esse maiô É maravilhoso Então eu deixei Essa cor mais leve A transformação Já está completa Meus amores Jutas, Craig Araújo Está trocada Está arrumada Meus amores Eu não vou mudar O nome dela E não vou mudar Nenhum dos traços Que vocês colocarem, tá? O nome vai ser esse mesmo Os traços vão ser esses mesmos E eu vou colocá-la Para download Para vocês Estará aqui na descrição Desse vídeo Então Ela ficou assim, gente Ela ficou linda Que tiro foi esse? Me expliquem Que tiro foi esse? Então essa aqui É a roupa dela Casual Aqui temos A roupa formal Como eu falei Para vocês Eu mudei Bem rapidinho Acelerei o vídeo Porque senão Ia ficar muito grande Como eu estou falando Junto aqui Com vocês Então essa daqui É a roupa de Academia Essa é a roupa De dormir Ela gosta de vermelho Né? Deu para perceber E a roupa de festa Linda, linda Ela ficou linda De botão vermelho Também E por último E não menos importante A roupa de banho Não tinha vermelho Esse maiô Eu acho ele perfeito Então eu coloquei esse mesmo E coloquei o tom mais próximo De vermelho que tinha Então é isso, meus amores Não se esqueçam De deixar o seu like Lembrando, meus amores Que se batemos a meta De mil likes Nós teremos Um vídeo por semana De feia para bonita E se tiver Dois mil likes Nós teremos Dois vídeos De feia para bonita E assim vai Deixe seu like Se você gostou Deixe nos comentários O que vocês acharam Então é isso, meus amores Até o próximo vídeo Tchau